Amiga, use o flash light! Use o que? Flash light! Mas o que é isso? É um celular novo que vem com flash que esquenta a sua comida. O que é isso aqui? O que é isso? Você só convenceu, use o flash light custando apenas R$10,59,99, um biodegradável e não afeta a camada de ozônio. Ih, olha que eu não tenho a cara das inimigas, hein? Use o flash light! Eu também não sei se fosse que usasse o flash light. Use o flash light! Eu vou me enviar de uma forma inexplicável. Agora, quando eu tenho um celular, eu uso o flash light. Use o flash light! Você não vai se arrepender! Muito barato! Pode crer! Se sua comida é esfriar, use o flash light para esquentar!